Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SL Games, o link está aí na descrição. Super Mario Bros. é um dos jogos mais famosos, principalmente pela sua época e como ele mudou muita forma de jogar videogame, principalmente os jogos de plataforma. E cara, como o Mario foi uma grande febre, jogos que tem uma grande febre surgem teorias. Teorias podendo ser verdadeiras ou não. E Mario tinha uma dessas teorias que eram seus levels secretos. Diziam que existiam vários levels secretos do Mario e muita gente não sabia se era real ou não. Até realmente descobrirem como fazer esse processo e acessar um dos levels secretos mais famosos de Super Mario Bros. Que é o Minus World. Bem, por que isso acontece e o que é o Minus World e que são esses levels secretos que na verdade descobriram ser 256 levels que não poderiam ser acessados pelos jogadores comuns. Bem, hoje vamos te explicar pelo menos um pouquinho dessa butreta aqui. Como funcionam esses levels secretos e por que eles estão lá. E quais são os principais deles. É, vamos tentar ver isso aqui. Esse bug bem bizonho de Super Mario Bros. Um jogo de anos atrás com levels super secretos. Então, antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça. Deixa aquele like pra fortalecer e ajudar nós. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui. Tem muita gente que acompanha maratonos dos vídeos. E não se inscreveu ainda. Se inscreve aí pra acompanhar nós. E minhas redes sociais estão aí na descrição. E vamos falar desses levels do Super Mario Bros. Primeiro, né, eu preciso explicar como funciona, como acessa esse level secreto. E o por que que isso acontece. Isso envolve um pouquinho de explicações meio complexas. Mas eu vou tentar fazer da forma mais simples possível e mais didática. Espero conseguir aqui. Enfim, bem, acontece que quando você está no mundo 1, 2, existe uma zona chamada zona warp. Que você pode usá-la pra poder teleportar, tipo, pular fases do Mario. Então você pode ir pro mundo 4, pro mundo 3 ou pro mundo 2 usando essas zonas de warp. E, bem, você pode fazer isso normalmente, sem nenhum tipo de bug. Porém, se você especificamente fizer um glitch de entrar com o Mario na parede, fazendo um pulo um pouco preciso ali. O jogo, ele não consegue reconhecer exatamente onde o Mario tá. Ele acha que o Mario tá no chão, mas, na verdade, ele pisou em cima do bloquinho ali. E o jogo empurra o Mario pra dentro da parede, fazendo você conseguir acessar e entrar no primeiro cano. E, assim, você vai pro level menos zoom, conhecido como Minus World. Onde você, inicialmente, fica preso num loop infinito, numa fase aquática. Bem, isso acontece por quê? E por que a gente vai pra esse menos zoom? Isso tudo acontece da forma como o jogo é programado. Nós temos três ali zonas de warp. Seja ela na 1, 2 e na 4, 2, onde a gente tem duas zonas de warp. Essas zonas, em específicas, elas carregam os seus valores quando o Mario, ele passa em um determinado ponto da tela. Eu vou explicar mais ou menos. Acontece que a zona de warp do level 1, 2, onde aparece o 4, 3 e o 2, ela é, mais ou menos, um espelhamento da fase 4, 2. Onde tem apenas um cano e ele leva você para o mundo 5. Acontece que, nessa zona de warp que leva pro mundo 5, o jogo, ele processa de uma forma estranha. Na verdade, todos os outros canos, os três canos, estão ali. Mas como você está na fase 4, 2, o jogo muda esses valores pro número 36. O 36 no Super Mario, na programação dele, significa um valor invisível. Você não consegue ver. Então, o cano recebe o valor 36. A variável ali que te teleporta pro mundo recebe o valor 36. E, entretanto, você não consegue acessar porque tá tudo invisível. O 36 é um valor invisível. Então, tecnicamente, está tudo lá, mas você não pode acessar porque é um valor invisível. É o valor 36. Mas acontece que, durante o teleporte do mundo 1 da fase 2, né, esses valores estão iguais o do mundo 4. Então, o que acontece? Os canos estão lá, desenhados, mas os valores não. Os valores estão assim. 36 pro primeiro cano, né, que é um valor que você é invisível. 5, que levaria pro mundo 5, igualzinho no mundo 4. E 36 também, porque são valores invisíveis. Acontece que o modo normal de se fazer isso é passar com o Mario por cima. Ali, ao invés de entrar no bloco, né. E quando o Mario, ele passa por um específico ponto, o jogo lê esses valores e atualiza. Então, o Mario precisa passar por aquele ponto específico ali em cima. E aí, o jogo vai trocar esses valores. Ao invés de ser por padrão, igual no mundo 4. 36 as entradas, ele muda ali para o valor certo. Que seria pro mundo 4, levar pro mundo 4, levar pro mundo 3 e pro mundo 2, né. Então, ele muda esses valores do mundo que ele se espelhou pra fazer essa fase e atualiza. E assim, você tem o warp normal. Você consegue viajar por esses mundos, né. Mundo 4, 3 e 2. Porém, acontece que quando a gente faz esse bug de entrar pela parede, né. O Mario, ele não passa por aquele ponto em específico ali em cima. Em que trocaria os valores pros valores certos, que seria pro Mario teleportar. E assim, os canos ficam ali, mas os valores não foram atualizados. Então, a gente teria ainda o mesmo valor, o valor 5. Tanto que se você entrar no segundo cano, no cano do meio, você vai pro mundo 5, igualzinho a zona de warp do 4, 2. Mas, os valores 36 e 36 estão ali ainda. Só que dessa vez, a gente tem os canos. Então, dá pra gente entrar no cano e acessar esse valor 36. Ou seja, o jogo faz uma confusão e leva você pro mundo 36. O mundo que não existe. E, como eu expliquei, o 36 é um valor invisível. Então, nós temos o mundo menos 1. Que, na verdade, era pra ser 36 traço 1. Mas, 36 ficou invisível. E aí, veio o Minus World. Aí, temos todo esse mundo aí, né? Que a gente entra, que não era pra ser acessado inicialmente. E que leva pra uma fase bugada. É uma espécie de vida eterna ali, que o Mario fica pra sempre repetindo o looping dessa fase. E nunca consegue sair, a não ser que ele se mate ou resete o jogo. Porém, ainda não acabamos por aqui. Eu falei que existiam 256 fases, não? É, então. Existe, de fato. E, porém, a gente teria que ter uma versão ali do Famicom. Que é a versão japonesa do Nintendinho. Que ela tinha uma proteção de pirataria um pouco mais fraca. Que é o Nintendinho que veio para o ocidente. E, por isso, né? Os levels mudavam. Quando você acessava o Minus World, os levels eram totalmente diferentes. E, cara, era muito mais incrível. Sem brincadeira. Tipo assim, você entrava, era totalmente diferente. Sim, as fases, em geral, a maioria eram cópias, né? De fases que já existiam no jogo. Mas eram totalmente alteradas, diferentes. Tipo assim, fase ali que você entrava tinha uma pitch. Simplesmente largada. Uma tile da pitch ali, largada do nada. Que não tinha nenhuma ação. Um Bowser voando. E você estava no level totalmente embaixo d'água. O que não faria o mínimo sentido aqui. Que era uma fase, pra ser a princípio, uma fase normal de chão, né? E, você acessando esses levels na versão do Famicom, você conseguia acessar o 36-2. Que foi conhecido como o menos 2, né? Que era nada mais uma cópia de outra fase. E a menos 3, que também era uma cópia do Mundo 8. Mas aqui a gente tinha aqueles inimigos que só encontrava embaixo d'água. E ao chegar no final dessa fase, simplesmente, né? A gente não tinha Bowser nenhum. E podia, entre aspas, zerar o jogo pelo Minus World. Sim, estava pra terminar na versão do Famicom. O que era minimamente incrível. E, pô, que tristeza, né? Porque os japoneses ficaram com a versão mais legal do negócio. E aqui não. Aqui a não ser que a gente usasse uma versão japonesa. Né? Via emulador e etc. Pra poder conseguir reproduzir esse bug. Tanto que aqui ele ficou muito mais desconhecido por causa disso. Na verdade, esses levels, eles nunca foram feitos para serem acessados, de fato. E sim, né? De acordo com os desenvolvedores, ele era um level ali, meio que level de lixo. Eram fases descartadas. Então, eles jogavam qualquer tranqueira lá. Jogavam inimigos que não correspondiam àquela fase. Colocavam fase como fosse de água. A pit, por exemplo, ali, eram moldes da pit que foram jogados ali. Essas tiles ficavam ali. Às vezes, precisava pegar. Eles pegavam e jogavam no jogo original. Nas fases acessáveis originalmente, né? Então, ficava meio que um depósito de lixo, de coisas ali. De pedaços do jogo que poderiam ser reaproveitados depois. E por isso que surgiram essas fases. E bem, existem 256. E você pode acessar essas três aí normalmente. E existia um meio que uma espécie de bug muito louco, que eu não sei como descobriram. Que dava para você acessar mais fases. Outras são acessadas via meio que hack do jogo. Você tem que hackear o jogo. E outras você conseguia fazer trocando a fita do Mario pela fita de tênis. Sério. Você estava no começo do Mario, você tirava a fita, colocava do tênis, resetava o videogame, jogava alguns minutos ali o tênis, tirava de volta e colocava o Mario. E assim, você conseguia acessar o Man's World. Só que ele via totalmente diferente. Você tinha fases completamente diferentes e bugadas e aleatórias. Era muito louco. E sim, foram comprovados aí existem mais de 240 fases do Mario, assim. Algumas delas você conseguia terminar, outras, cara, era simplesmente tudo invertido, as cores, era muito estranho. E outras ali você simplesmente crashava o jogo, o jogo bugava total mesmo, fazendo você reiniciar a força ali, o videogame. E eu fico pensando aqui como os caras, né, conseguiam descobrir isso, que você tem que trocar as fitas ali pro jogo simplesmente funcionar de uma forma diferente. É muito louco pensar nisso aqui, mas sim, algo que os desenvolvedores achavam que os fãs realmente não iam descobrir essas 256 fases. E isso sim, cara, não subestime um fã de um jogo gigante como era Super Mario, cara. E aí, né, existem vários compilados de fases que podem ser terminadas, podem não ser terminadas, existem coisas largadas ali, que são bizarras, dignas de uma clipasta. É muito estranho todas essas fases de Mario. E bem, elas não eram pra ser acessadas e estão lá. É incrível pensar como o Mario poderia ser um jogo muito maior, né? Olha a quantidade de fases aí que não foi colocada dentro do game. E bem, esse aqui é o nosso vídeo sobre esses levels secretos, esses bugs secretos, espero que tenha dado pra entender como eles funcionam. Eu tento desenhar o máximo e deixar tudo bonitinho pra vocês. Então é isso aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Um beijo, um grande abraço, é nóis e fui!